Uma igreja semelhante a Cristo está na expectativa da sua volta Uma igreja semelhante a Cristo está na expectativa da sua volta Todos juntos novamente Uma igreja semelhante a Cristo está na expectativa da sua volta Nossa divisa, Apocalipse 22, verso 20 Aquele que dá testemunho destas coisas diz Sim, vem em pé, amém, vem Senhor Jesus Quantos estão aguardando a volta de Jesus? Levante sua mão Amém, bênção Muito bom Vamos cantar esta música A Vida do Senhor 114 O que é que Jesus? Jesus risa de mim Quando sombra Com o peito e voar Quando a morte O arcanjo O céu vai surgir Eu irei com Jesus Em lugar Hoje dia Os dois decidirem E a luz do céu Quando sombra Com o peito e voar Quando o preço Nas ruas te mete E crescer Para si entre nós Eu irei Esse dia De glória Que o corpo O car Temer E a luz e triste A descer E já livre Na morte E já livre No mar Eu irei De Cristo E do bem A pedir A paixão E se vir Minha missão Quando sombra Com o peito e voar Quando o preço Nas ruas te mete E crescer Para si entre nós A pelo peito e voar O que você está Para o povo Eu morri Noi Você está Doendo E a luz A dor E a luz E a luz E a luz Escolhi E a luz Estão aqui em Bahrein Onde dia nós dois E dia de santo Eu sou da dor e do ar Eu vou ver se todas as ruas Tiverem que vencer Para assim entre nós a reinar Jesus, ó Senhor Que te peça a reinar Que a paz, a justiça, a prazer E ação como o vento Amém de amanhã E dia de dor e do ar Onde dia nós dois E dia de santo Eu sou da dor e do ar Eu vou ver se todas as ruas Tiverem que vencer Para assim entre nós a reinar Onde eu sou da dor e do ar Onde eu vou ver se todas as ruas Onde eu sou da dor e do ar Onde eu vou ver se todas as ruas Tiverem que vencer Para assim entre nós a reinar Onde eu vou ver se todas as ruas 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 Vamos alusar isso que está na igreja Onde eu vou ver se todas as ruas Avisos e recados Os irmãos que têm avisos e queiram Construir a projeção Formar a equipe de Multimídia Até domingo após a EVD Os irmãos que querem a literatura da EVD Homens e mulheres Devem procurar a irmã Miriam Para fazer o pedido Ação social IPD O irmão que puder colaborar com a ação social Traga gêneros a limitícios não perecíveis Para a elaboração de cestas básicas Mais informações Procure as irmã Cidália, Carme e Catarina Culto de Estudo Brígico Toda segunda-feira No Oropó Às 7h30 da noite Reunão de oração Toda terça-feira Às 8h da manhã Toda quarta-feira Curso de Artesanato Às 2h da tarde Toda quinta-feira Culto de Estudo Brígico E oração Às 7h30 da noite Sábado Projeto Esportivo Às 9h da manhã Na Escola Narcísio Águia Guimarães No próximo domingo Teremos a ser Senhor pela manhã Após a EVD Teremos a elaboração Do calendário de 2008 E o culto de celebração Às 6h A elaboração do calendário Dia 12 Nós mudamos O calendário estava dia 5 Nós conversamos Já com a liderança Alterado para o dia 12 Não é domingo agora Ok Eu posso prestar atenção Que a ceia será Domingo que vem Pela Manhã Quer dizer Nós há muitas pessoas Que não podem vir à noite também Né Então elas serão contempladas também Nesse domingo agora Pela manhã Quem sabe Se der certo Nós podemos pensar Uma ceia um domingo À noite Domingo O outro mês Pela manhã Vamos ver Vamos pensar Nessa possibilidade Futura Mas domingo Excepcionalmente Será pela manhã A ceia do Senhor Às 9h Da manhã Ok O escandarte Desta igreja É o hino Que nós vamos cantar Enquanto cantamos Este hino Você tem a oportunidade De entregar Os dízimos De ofertas Ao Senhor Quatro cêntricos Domingos e cinquenta e seis Com o cantor cristão Vamos educar em pernas Domingos e cinquenta e seis Domingos e cinquenta e seis company Exziest Overta Em car scenario E o oculto Enquanto cantamos Em carregamento Somos nós O Senhor S참 com o Canvas Que é o Deus De nove fürx E na via Essa igreja De Jesus Que é o Deus Um Domingo Luz em rochluss Ele tem a oportunidade Amém. 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 Paz. A santo, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a nocizão. Que me livra a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão e grande de muitas testemunhas. Mando-te que diante de Deus, que todas as coisas vivificam, e de Cristo Jesus, que diante de bons filados, dê o testemunho de boa confissão. E para a gente desse mandamento, sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora seu tempo mostrará o bem-aventurado e o único poderoso Senhor, rei dos bens e Senhor dos senhores. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e a vida na luz inacessível, Aquele que tem junto dos homens frios, nem pode ver, ao qual seja a boa e o poder, sem referência. Amém. Manda aos filhos deste mundo, que não sejam altinhos, nem ponham esperança na incerteza das maldezas, Mas em Deus, que abundantemente nos dará todas as coisas para elas passadas. Que façam o bem, que impreçam de boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicados. E que eles escolhem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Amém. 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 por um período de intercessão. Sabemos que estamos grátis a Deus por muitas coisas que Ele tem feito em nossas vidas e também nos pedidos, né? E nesse momento é a nossa oportunidade de estarmos fazendo. Mas por enquanto eu falei, só um minutinho para ler uma reflexão aqui que eu achei interessante. Certa vez uma mãe viu seu filho sentado em um canto da sala, escutando alto as letras do alfabeto. A, B, C, D, F, G intrigada, ela se aproximou e lhe perguntou Filho, o que você está fazendo? Mamãe, você me disse para eu orar sempre a Deus. Acontece que eu não sei como fazer. Então resolvi dizer o alfabeto inteiro para Deus pedindo que faça uma boa oração com essas letras. e por aí a gente tira a inocência de uma criança, né? Ele não sabia como estar orando. Mas ele falou, vou recitar cada letra do alfabeto e ali Deus vai dessas letras fazer algo para a minha vida. E nós sabemos como estarmos orando, nós sabemos como estamos pedindo a nosso Deus e agradecendo. E por isso nós estamos neste momento e gostaria de saber se desse lado aqui tem algum pedido, algum agradecimento. Primeiro pedido, né? Alguém quer que ela está a mão, né? Gostaria que pela sogra do Fábio pela sogra do Fábio Efigênia. Pela sogra do Fábio Efigênia. Efigênia. Então desse lado nós temos um pedido específico também pela sogra do Fábio Efigênia. Viu, irmãos? Gravam aí. Esse lado. Agradecimento já. Vamos fazer desse lado também. Ok. Alguém quer falar? Alguém quer falar? Pedidos deste lado. Alguém quer relatar? Ok. Agradecimento. Amém. Estamos graças a Deus por tudo. Desse lado tem algum pedido? Alguém quer falar? Gostou? Gostaria quer falar. Gostaria de pedir que a minha unha de Rios foi internada ontem com suspeita de algumas doenças e tem setenta e não e o homem e o irmão Iras chegou pedindo que orasse pela vida dele. Foi internada em um hospital pelo horizonte e ela disse que é para orar para que Deus possa estar desligando algo que ele fica bem para a hora que fica mal e não sabe o que é então ficou mal e ainda agora ele está escutado. Amém. Como o chão não é? Aí. Aí. o irmão aparecido também tem pedido. O pedido que a esposa que ela tomou de segunda a sexta ela toda e o sujeita com problema aí eu pedi para ela a a isso é então a esposa do irmão aparecida algum agradecimento aqui desse lado tudo bem? Amém. Aqui tem pedido? Alguém quer falar? Não? Agradecimento? Graças a Deus. Então vamos fazer assim esse lado que tem o pedido da sogra tem o pedido da sogra do Fábio eu gostaria de pedir que opa oi é pedido? Pedido? Não é o pedido porque quando está para facilitar o médico dia 3 que Deus esteja convosco com o esposo com o cadê que foi ele conhecido a gente não conhece nada né então que Deus esteja nos piamos livros Antônio para que saia o melhor né então é orar pelo irmão Antônio então vou pedir que esse lado aqui que é Irmã Dalva esteja orando para esse pedido tá Irmã Dalva esse lado ninguém expressou o pedido mas com certeza Deus sabe conhece o coração de cada um eu vou pedir que juntem com esses os pedidos que não são só o irmão da só o punhado da irmã Sônia né punhado isso então o Eric pode estar orando por esses dois lados tá e o último ali também que não expressou nenhum pedido e pelo irmão também do pedido viu foi feito agora uma autônia tá vamos estar orando e agradecendo a Deus a esposa do irmão apareceu também tá ele tem todos esses pedidos isso esses dois irmãos nesse momento vai estar orando por favor querido Pai nós não abençoos nos encontrados no intercâmbio por causa de Deus para louvar o seu Deus e o seu Deus tem intercessão de nós Senhor Deus neste momento nós estamos em intercessão Senhor Deus em especial Senhor Deus quero pedir para a senhora Eugênia que o seu conhece Senhor Deus o seu sábio e todas as necessidades que ela possui ao Pai que o Senhor esteja me entrando na eternidade Senhor Deus e fazendo pilar Senhor Deus se dando a tua amor para a senhora o Pai está orando na parte do ambiente mas ainda neste momento estamos desistindo também ao Pai também agradecer para estar presente aqui e muito obrigado Senhor Deus por cuidar e desistir a nossa casa eu peço e agradeço no nome de Jesus Cristo e o Senhor amado também eu sou que nós te agradecemos Pai porque nós temos muito acesso Senhor Deus para poder ser deservado nossas dificuldades nossos desejos nossos sanseios a ti Senhor Deus e também para poder agradecer Pai nós queremos primeiro agradecer ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem morado sobre a igreja Pai toda a vida nos teus céus porque nós temos certeza que o Senhor funda de nós que o Senhor está conosco que o Senhor nos protege nos livre e nunca desamparou Pai e nunca vai nos desamparar senhores obrigado Pai porque nós podemos todo o ambiente Pai e saber que o Senhor pode o amor é que o Senhor é Deus obrigado Pai e tudo que faz isso por nós mesmo nós não sempre o Senhor nós temos o lugar dentro do último momento Senhor Deus para quem tratou a isso e Deus que está lá em mim dentro de dificuldades de saúde que o Senhor nos passaram Senhor e isso nós pedimos para as pessoas em fora Senhor para que os médicos possam solucionar que o Senhor possa achar água mas por acaso para alguma coisa possível para a medicina Pai assim que for a vontade que o Senhor possa operar Senhor Deus possa adenhar e na vida do Senhor Senhor e também comportar a sua família Pai nós pedimos Senhor Deus pelo irmão do que o 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 Veja que está aqui a vida, Pai, está intercedendo com Deus, Senhor Deus, que possa reconhecer, Pai, que só o Senhor é Deus, Pai. Que a quem possa, Pai, ter a cura da sua alma, Senhor Deus, que Ele, Pai, a sua vida apresentar o texto de Ti, Senhor Deus, e seus caminhos santos, e mesmo a Deus, que é o Senhor de cima, Pai. Nós te pedimos, Senhor Deus, pelos demais que diz que ficou, que foi mandado só de nós, Senhor Deus, dos quais não foram expressados. Mas o Senhor conhece nossos íntimos, Senhor Deus, conhece as nossas situações, saia daquilo que nós exigemos e daquilo que nós precisamos, Pai. Por isso, Senhor Deus, nós colocamos neste time e pedimos, Pai, que seja feita a Tua vontade, Pai, que nos sobrou misericórdia, que deu fogo nos processos, Pai, Senhor Deus. Muito obrigado, meu Deus. Nós esperamos a Ti e pedimos as bênçãos em nome de Jesus, amém. Deus, amor, que Deus, vejo, Jesus, amém. A Cê pedimos de Deus, amém. Tudo bem com isso. De todas as bênçãos em nome, Pai, e com o garoto em nome, O que é isso? 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 E mais de uma força de ser O poder de minha vida te adorarei Adorar é o que ser Adorar é o que sou Nada pode acabar Adorador Não resiste o que sou Que por Deus é o amor de quem E a nossa voz, Senhor Eu sou o que sou Adorar é o que sou Assim que Deus me formou Ninguém poderá Adorar é o que seu coração Se eu escondi aos pés Eu sei que lá está Se eu ver o lugar Mas eu vou tomar A poder E aceitar O teu lugar Tu és o Deus que me explora Tu és o Deus que me vei Não tenho força que esforçar Mas eu vou tomar Mas eu vou tomar Tu és o Deus que te adorarei Adorar é o que ser Adorar é o que sou Adorar é o que ter Senhor, adora meu que vem, adora eu que sou, nada pode acabar, adora, adora. Já let's sing his arms, he won't let up our holy King, that Lord our Savior. Se eu vencer Se eu perder E eu sorrir Se eu vencer Te adorar Eu quero fazer Tinha força Bem do Senhor Nada pode dar Uma dor Adorar é o que ser Adorar é o que for Nada pode dar Adorar é o que for Não existe E não adorce em quem Adora Adorce em quem Adora A morte em quem Adora A morte em quem Adora A morte em quem A morte em quem Adora A cada dia Diante do teu altar Nos ajude o Senhor A estarmos sempre Lembrando que nós Não somos outras coisas A nos ser adoradores Deus Que nossas vidas Que nosso falar Sejam somente para honrar E glorificar com nós Durante a semana Durante o nosso trabalho Durante os nossos convites Com os vizinhos Que nós possamos Demonstrar Jesus Em nossas vidas O amor do Senhor Tem por nós Abençoe Durante essa semana Que nós possamos Continuar Sendo Adoradores E colocar nossas vidas De gente de Tícia Em todos os momentos Fique conosco Em tudo o que nós Vamos ouvir agora Se você possa Trazendo O recado Através do teu cérebro Obrigado por tudo Em nome de Jesus Que eu te peço Poder sentar de novo Os irmãos que estavam Acompanhando As mensagens Antes Da campanha De missões Nós estávamos Trabalhando Dentro do livro De Atos E a última Mensagem Que eu preguei Foi Atos Capítulo 3 Versículo de 1 a 10 Na ocasião Eu falei Sobre a cura De um coxo Um homem Que estava Na porta Da igreja Chamada Formosa Acostumado Diariamente Era colocado ali Ele pedia escola E não estava No momento Ele Dava de Encontro Aliás Pedro e João Dava de Encontro Com esse homem E olhando Para esse homem Ele Pedro e João Diz Olha Nós não temos Ouro Nem prata Mas o que temos Nós vamos dar Em nome de Jesus Levanta E anda Imediatamente O homem levantou E começou a pular de alegria Começou a glorificar a Deus E este homem Ele Passa A Seguir Pedro e João Para dentro do tempo E nós estamos aqui Capítulo 3 Versículo 11 Agora Até o 26 Abra sua Bíblia Capítulo 3 Versículo 11 É 26 Apegando-se ele A Pedro e a João Todo o povo Correu atônito Para junto deles No pórtico Chamado de Salomão À vista disso Pedro se dirigia Ao povo Dizendo Israelitas Por que Vos maravilhais Disto Por que Vitais os olhos Em nós Como se pelo Nosso próprio Poder Ou piedade O tivéssemos Feito andar O Deus De Abraão De Isaac De Jacó O Deus De nossos pais Glorificou Seu servo Jesus A quem Vós Traístes E negastes Perante Pilatos Quando este Havia decidido Soltar Vós Porém Negastes O santo E justo E pedistes Que vos Concedessem Um homicídio De Sard Matastes O autor Da vida A quem Deus Ressuscitou Dentre os mortos Do que Nós somos Testemunhas Pela fé Em o nome De Jesus É que Esse mesmo nome Fortaleceu A este homem Que agora Vê-lhes E reconhecê-lhes Sim A fé Que vem Por meio De Jesus Deu a este Saúde Perfeita Na presença De todos Vós E agora Irmãos Eu sei Que o fizestes Por ignorância Como também As vossas Autoridades Mas Deus Assim Cumpriu Que Dantes Anunciara Por boca De todos Os profetas Que o seu Cristo Havia De padecer Arrependei-vos Pois E convertei-vos Para serem Cancelados Os vossos Pecados Afim De que Da presença Do Senhor Venha um Tempo De refrigério E que Envie ele Um Cristo Que há Que já Vos foi Desegnado Jesus Ao qual É necessário Que o céu Receba Até os Têmulos Da restauração De todas As coisas De que Deus Falou Por boca Dos seus Santos Profetas Desde a Tividade Diz-se Na verdade Pois é O Senhor Deus Me suscitará Entre vossos Irmãos Um profeta Semelhante a mim A ele Ouvireis Em tudo Quanto Nos disser Acontecerá Que toda A alma Que não Ouvira Este Profeta Será Exterminado Do meio Do povo E todos Os profetas A começar Com Samuel Assim como Todos Quantos Depois Falaram Também Anunciaram Estes dias Vós Vós Sois Os Filhos Dos Profetas E Da aliança Que Deus Estabeleceu Por vossos Pais Dizendo A Abraão Da tua Descendência Serão Abençoadas Todas as Nações Da Terra Tendo Deus Exuscitado Exuscitado Do seu Servo Enviou Primeiramente A vós Outros Para Vos Abençoar No sentido De que Cada um Se aparte Das suas Perversidades A cura Sobrenatural Do homem Aleijado Realizada Por Deus Por intermédio De Pedro João Junto Com a Resposta Desuberante Desse Homem Que agora No versículo 8 Destaca Que ele Deu um salto E se pôs Em pé E passou A andar E entrou Com eles Um tempo Saltando E louvando A Deus Isso Atraiu Uma multidão As pessoas Ficaram Curiosas Porque o texto Relata Se você Ler A partir Do Início Capítulo 3 Você vai Notar Que Esse homem Ele era Levado Diariamente A porta Do tempo Chamada Formosa Para pedir Esmola Era um homem Que não tinha Condições De andar Ele era Levado Esse homem Agora É curado Pelo poder De Deus E isso Meus irmãos Daí Hopi Nós sabemos Como os falsos Religiosos Os homens Que querem Lucrar Com o reino Sabem fazer Marketing Em cima De supostas Curas Como eles São Especialistas Em Colocar Pessoas Para Fingirem Uma cura Dá um dinheiro A pessoa Entra De cadeira De roda E sai andando Isso Trae Curiosidade As pessoas Começam a chegar Elas também Querem ser curadas Elas também Querem Achando que Ali é sério E as pessoas Começam a ficar Maravilhadas Não foi diferente Aqui O texto Que Lemos Agora A partir do Versículo 11 Diz que as pessoas Ficaram Maravilhadas O povo Ficou assim Perplexo Versículo 10 Diz que Se encheram De admiração E Assombro Ficavam assim Maravilhados Porque eles Conheciam O homem O homem Que estava Sempre A porta Da igreja Chamada Formosa A porta Da Formosa A porta Do Templo Esse homem Agora Começa a andar Começa a pular E mais Esses homens E mulheres Não apenas Ficaram Maravilhados E assombrados Daquela cura Mas também Começaram A querer Entolatrar Pedro e João Pedro e João Dando pasta Pedro e João Eles Eles Precam Esse ímpeto Das pessoas E no Versículo 12 Pedro diz Israelitas Por que Vos admirares Por que Vos maravilhares Disto Ou por que Vitares os olhos Em nós Em nós Como se Por nosso Próprio Mérito Ou por nosso Próprio Poder Ou piedade Tivéssemos Feito Dares Nome Pedro era um Homem Temente a Deus João Era um Homem Temente a Deus Mas a Grande Maioria das Pessoas Querem Onde Querem Serem Então Usados Querem Ser Idolatrados Querem Ser Honrados Ao Desejo De Colocar O Homem No Pedestal Nos Nossos Dias As Pessoas Querem Ser Um Centro As Pessoas Querem Que As Demais Pensem Que Elas Têm Algum Poder Nós Temos Uma Igreja Aqui No Brás Em Que A Mulher Ela Põe O Pé Assim As Pessoas Passam A mão E Diz Que O Pé Milagroso O Pé A Pessoa Sai Curada Só Que Não É Qualquer Um Que Pode Passar Na Pão Daquele Pé Para Passar Tem Que Dar Um Dinheirinho É Uma Estratégia E Não É Qualquer Dinheirinho É O Valor Um Pouquinho Elevado Cinquenta Reais Deu Cinquenta Põe O Dedo No Pé E Sai Por Á Meus Irmãos Alguns Maldosos Disseram A teologia do chulé Isso aí Meus Irmãos É Isso aí É Colocar O Homem No Centro No Caso Mulher É O Pé Da Mulher E Esse É Um Desejo No Século XXI Do Homem O Homem Está No Centro De Tudo Pessoas Que Idolatram Homens Crem Que Fulano De Tal Tem Poder Para Realizar Milagres E Alguns Colocam Faixas Com Letras Garrafais Fulano De Tal Estará Em Nossa Cidade Quando A cidade É Pequena No Interior E As Pessoas Ficam Assim Maravilhadas Eu Vou Lá Porque Fulano De Tal Que Tem O Poder A Cura Vai Estar Que Somente Lá E As Pessoas Correm Atrás Da Bença Correm Atrás Da Cura Correm Atrás Do Milagre Achando Que O Homem Tem Capacidade De Fazer Isso Achando Que O Homem Tem Poder Para Fazer Ele Realizar Milagre Pedro Breca A Intenção Dessas Pessoas Pedro Ele Diz Olha Não Somos Nós Nós Não Temos Essa Capacidade E Aí Ele Começa Homens Israelitas Por Que Os Maravilhais Visto Por Que Olhais Tanto Para Nós Não É O Poder Do Pedro Do João Nesta Mensagem Nós Podemos Observar Que Pedro Explica O Fato Corrido Ressaltando Que Não Era Por Causa Do Seu Poder Mas Pela Autoridade E Poder De Jesus É Que O Pilagre Pode Ser Realizado Não Foi A Nossa Virtude Diz Pedro Oh Santidade Que Fez Andar Este Homem Mas Foi O Poder Do Nome De Jesus E Aí Pedro Aproveita A Oportunidade Pedro Aproveita A Oportunidade Para Pregar A Mensagem Cristocêntrica Que Aliás Está Faltando Muito Nos Puntos Atuais A A Mensagem Cristocêntrica Está Sendo Deixada De Lado E Os Puntos Têm Pregado Tudo Menos Cristo É Uma Busca Pelo Apelo Momentão Apelo A Situações Que O Homem Pode Resolver Rapidamente É É Uma Busca Pelo Aqui Agora Esquecendo Do Futuro Esquecendo Do Céu Esquecendo Da Vida Eterna As Pessoas Querem Uma Receita Médica As Pessoas Querem Uma Palavra Que Vem de Encontro A Sua Necessidade Física Mas Não Querem Nada Com Espiritual Pedro Não Pedro Ele Prega Uma Mensagem Cristocêntrica Pedro Enfatiza Que Cristo Era O Messias Que Havia De Vir A Mensagem De Pedro Ele Tem Um Teor Messiânico Enfatiza Jesus Cristo Como Messias Prometido Para Os Judeus Que Aliás Os Judeus Haviam Rejeitado Aliás O Evangelista João Diz Claro Lá João Capítulo Primeiro Verso 12 Veio Para Que Era Seus Mas Os Seus Não Receberam Mas A Todos Quantos O Receberem Deus O Poder Se Tornarem Filhos De Deus A Saber Aos Que Crem No Seu nome É Interessante Que Pedro Fala Deus Dos Patriarcas O Deus De Abraão De Isaac De Jacó Ele Por Intermédio Dele É Que Ele Glorifica O Seu Cervo Jesus A Quem Vós Traístes E Negastes Perante Pilatos Pedro Aproveita A oportunidade Para Dar Uma Lição Daqueles Judeus Ele Mostra Que Eles Rejeitaram O Messias Eles Rejeitaram O Enviado De Deus O Rei Dos Reis O Senhor Dos Senhores Vós Traístes E Negastes Perante Pilatos Meus Irmãos Nós Estamos Vivendo Uma Época Em que As Pessoas Não Querem Dar Crédito A Cristo As Pessoas Têm Negado E Traído Jesus As Pessoas Não Querem Ouvir O Evangelho De Cristo As Pessoas Estão Em Busca De Todo Quanto É Tipo De Evangelho Pelos Evangelhos De Cristo Pessoas Praticando O Sincretismo Religioso Achando Que Pode Frequentar Uma Denominação E Ao Mesmo Tempo Frequentar Uma Seita Acha Que É Tudo A Mesma Coisa E Não É Mesma Coisa Só Jesus É O Messias Só Jesus É O Rei Só Jesus É O Gido De Deus Os Judeus Traíram E Negaram Jesus